O caso foi registrado como tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Aconteceu ontem à noite no bairro da Iputinga, na zona oeste do Recife. Tudo filmado por câmeras de segurança. Inclusive, nas imagens, a gente consegue notar um homem sentado na calçada, mexendo no celular, lá na rua Expedicionário Guilherme Brasileiro, na Iputinga, quando outro homem chega de bicicleta, anuncia um assalto e aí a vítima reage. Nesse momento, o suspeito, um homem de 21 anos, saca, no caso, uma faca peixeira, pega uma faca peixeira e aí efetua diversos golpes com essa faca no ombro da vítima. Tem vários ângulos de várias câmeras de segurança espalhadas ali pela rua que mostram que essa vítima ainda tentou correr, tentou fugir, mas o suspeito foi atrás, ainda efetuando diversos golpes de faca. Só quando a vítima cai no chão, e ele continua atacando a vítima, é que ele tem acesso a esse celular e foge logo em seguida, correndo. A gente notou também que nessas imagens de câmeras de segurança, alguns vizinhos chegam a abrir as portas, olhar o que é que está acontecendo, mas naquele primeiro momento eles não tentam intervir. Logo em seguida, a polícia foi acionada. O 13º Batalhão da Polícia Militar fez rondas ali pelo bairro da Iputinga, em ruas próximas, tá? E conseguiu prender um homem de 21 anos que estava de bicicleta. Se esse homem, né, ele tinha toda a característica passada pela vítima para a Polícia Militar, esse homem foi trazido aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde permanece preso, nesse momento, inclusive, está no xadrez, aguardando a audiência de custódia. Temos imagens também da bicicleta, né, que foi apreendida. Essa bicicleta estava com ele no momento em que o 13º Batalhão realizou essa prisão lá mesmo no bairro da Iputinga. Um detalhe, tá, Mike? Ele contou para os policiais que não foi ele quem realizou esse assalto, que ele apenas estava andando ali pela localidade, andando de bicicleta, mas que não teria nada a ver com esse assalto. Já a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Getúlio Vargas. De acordo com as informações preliminares, a vítima permanece nesse hospital, né, vários golpes de faca na região do ombro. Aí a polícia agora inicia uma investigação para, de fato, descobrir se esse homem é a pessoa que realizou essa tentativa de latrocínio. De fato, ele permanece preso aqui, deve sair daqui a pouco para a audiência de custódia. A gente tem outros casos também que aconteceram durante a noite, tá, Mike? Inclusive, em Jaboatão dos Guararapes, na Buribeca, na rua Praia do Farol, uma tentativa de homicídio. Dois homens estavam bebendo, dois amigos estavam bebendo, quando iniciou-se aí uma confusão. Inclusive, um dos homens pegou uma enxada, né, e efetuou um golpe de enxada na cabeça do outro, que foi socorrido em estado grave para o Hospital da Restauração. A polícia investiga a motivação desse crime.